Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Hoje eu tô no brinquedo, fumbá, porque eu vim aqui pra nós testar uma receita de café de gente rica. Calão! Que eu mesmo nunca bebi, né? Que é onde o rico põe o pé, o pobre não põe a mão. Quando a gente vai visitar uma casa do rico, nem o café a gente bebe. Quer dizer, a gente não tem acesso nem à casa do rico, né? Porque visitar a casa do rico é diferente de visitar a casa do pobre. A casa do rico, você chega na frente e tá tudo fechado, assim, ó, você não vê nada. Ao contrário da casa do pobre, que a hora que você põe o pé na frente, você bate o zóio na porta da sala, você vê até o fundo da casa. Ali você vê tudo o que tá acontecendo, você vê o que o pobre tá assistindo, você vê quem tá sentado no sofá, você vê se a porta do banheiro tá aberta, você vê qual é a cor do lençol da fronha que tá aí em cima da cama da casa do pobre. Isso tudo ali na rua, sem pôr o pé dentro. Agora na casa do rico é tudo fechado, fumbá. Se chega na frente da casa do rico, assim, ó, você fica, você não sabe o que você faz. Fica olhando pra cima, você não sabe se você chama, se você bate palma, Se você desiste, se você aperta a campainha, você fica assim, sem saber. Daí a hora que você decide, se você aperta a campainha, a primeira coisa que você escuta é o latido do pudo lá dentro. Daí ninguém sai, você aperta a campainha de novo, um dos pudos faz aquele barulho assim, ó. Quer dizer, nenhum latido a gente tá merecendo mais, né? Na terceira vez que você aperta a campainha, você escuta o barulho assim, ó. Aí você leva um susto achando que você estragou, mas é o barulho do interfone que tá funcionando. Daí a dona da casa fala, você não entende nada, parece aquelas bonecas de antigamente, que você apertava a barriguinha delas assim, Elas falavam, quem lembrou dessa boneca tá no grupo de risco, viu? Daí você escuta a dona da casa falando no interfone ainda. Pois não? Daí naquela hora, você não sabe usar o interfone. Você não sabe se aperta, não sabe se tem que chegar perto, vai pra trás, no lugar que você tá, falamento, você olha pra um lado, você olha pro outro. E daí você fica nessa indecisão, quando de repente você escuta o barulho de novo. Hoje eu não quero nada, não. Quer dizer, você nem falou com a dona da casa, você já passou por vendedor. E vendedor de coisa inútil ainda, porque nem interessa a dona da casa ter. E vim ver ali na frente o que que era, fubá. Resumindo, você não viu nem os olhos da dona rica da casa, imagina beber o café. Mas hoje, fubá, você vai ter um sabor, um gosto, um prazer de beber um café de rico. Pelo menos uma vez na vida. Mas antes de beber esse café de rico, então se inscreva, fubá do céu. Eu quero saber que tem algum jaguar assistindo de clandestino aí que não se inscreveu aí. Se inscreva, jaguarado. Aqui eu só quero gente escrita. Não faça essa feiura comigo, fubá do céu. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, então, pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Ele entender que vocês gostam desse vídeo e passar pra mais gente, né? Aperta o sininho também, porque ele tá avisando vocês quando tem vídeo novo aqui, fubá. E vamos beber esse cafézinho, ó. Agora, quero me sentir a Marlene Matos visitando a Xuxa, querida. Quem não quer? Bom, primeira coisa que ainda vão precisar, fubá, é café solúvel. Já peguei desse aqui também que tava escrito extra forte, porque vai saber, né, fubá do céu. Porque se abusar, eles pegam os grãos daqueles pés de café do mais magro que tem na roça, que é pra poder vender pra gente. Aliás, deixa eu contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez eu tava na roça, colhendo café, e colhendo café, e colhendo café, e colhendo café, e de repente escutei um barulho na minha barriga. Eu olhei pro lado assim, olhei pro outro, continuei colhendo café, e de repente de novo. Ai, fubá do céu, minha barriga tava destemperando. Começou minhas tripas daquelas coxadas, aquelas coxadas, e eu ia pra um lado, olhar pro outro. Pra quem não sabe, na roça não tem banheiro, viu? Minha barriga dando coxada, de repente começou a cair minha pressão, começou a suar frio, começou a escurecer minha vista. Na hora que eu percebi, eu já tava colhendo café com as pernas cruzadas, desse jeito assim, fubá. Que era pra não escapar nada. Cada puxada era um truque da água. Ai, minha barriga destemperando, tava borbulhando tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Aquela hora eu achei que eu ia desmaiar no meio da roça. Eu achei que ia desmaiar e vazar depois, né? E eu falei pro meu amigo assim, ai, eu vou ali pra baixo, eu vou agachar ali mesmo, que eu não vou aguentar. Daí, fubá, fui correr em mim, assim, vai correr em mim, com a perna cruzada, assim. Foi meio que pulando, pra não escapar nada. Eu sei que a hora que eu cheguei bem por detrás de um pé de café, bem cheio, assim. Não deu tempo nem de agachar, fubá. A hora que eu fui agachando, eu já puxei a calça. Nossa, parecia aquelas vapes de limpar quentão. E a vape dá água quente ainda, fubá. Aquilo ali me queimava os olhos de Tandera, que eu cheguei a gritar, Tander, 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 quieto, bem da roça, fubá do céu. E ali, agachado, o negócio... E eu, agachado, com medo da turma ver o negócio... Fazer um buraco no chão e... Queimando a boca do lazareto. Ai, fubá do céu. A hora que eu terminei, foi um alívio. Mas eu tava até suando. O sovaco pingava que parecia uma bica. Daí, a hora que eu penso que não, eu lembrei. Como que eu vou limpar a bunda agora? Em volta da bunda, tava tatuagem, né? Parecia um girassol. A turma na roça, geralmente, o que que eles faziam? Eles pegavam umas ramas de café, assim, ó. Empinava a bunda e passava. Mas eu não ia fazer aquilo. Porque, na verdade, isso não limpa. Isso espalha a tinta da tatuagem, né? Assim, a gente pode falar. E a minha tava numa situação que não tinha como. Falei, meu Deus, como que eu vou se limpar agora? Se eu levantar do jeito que tá aqui, vou juntar mosquitos. Até 5 horas da tarde, eu já peguei 7 casais de berne, né? Só no cu. Eu falei, meu Deus. Ai, eu lembrei, fubá do céu, que eu tava com a meia. E era a meia até a canela ainda. Então, não era uma meia boa pra se limpar, né? Tirei a budina, tirei a meia. Vesti a meia na mão assim. Mas limpava, fubá. Limpava assim, que parecia que tava rebocando a parede. Daí, tirei a primeira meia. Joguei fora. Peguei a outra meia. Dei uma arrematada pra ficar bem limpinha. Mas ficou piscando, porra do céu. Ai, levantei e fui terminar de colher meu café. De repente, o dono da roça. O dono da roça não, o turmeiro, que é a turma que leva, né? Passou perto de nós, falando assim, ó. Ai, cagaram ali pra baixo. E foi mulher ainda. Porque limpou com meia. Mas fiz a egípcia, né? Fiquei quieta. Ninguém precisava saber que era eu. Pior se fosse uma meia furada, né? Já tinha rebocado o dedo. Dava pra assinar meu nome debaixo do pé de café assim. Ai, gente. Ai, chegou até a esquentar eu agora. Mas vamos fazer a nossa receita aqui, fubá? Porque eu tô fazendo uma coisa de gente chica, gente rica. E vocês falando de, né? Desses assuntos. Vocês são muito faladeira demais. Vamos colocar aqui o café, então? 50 gramas, do jeito que veio. Café solúvel, viu? Não vai tacar aquele café preto de coadro, que não adianta. Vamos precisar também, fubá? De duas xícaras de açúcar. Meu Deus, fubá do céu. É açúcar demais. Deixa eu medir nesse medidor aqui que vocês deram pra mim. Se você for oferecer esse café pra sua inimiga que tem diabetes, você pode estar usando umas 3, 4 xícaras de açúcar. Não, mentira, gente. Senão você já manda a mulher pro hospital. E se ela não for pro céu, né? Esse açúcar que eu peguei na casa da mãe. E vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal. Meu Deus do céu. Mas tá que é pura formiga andando aqui, fubá do céu. Ai. Olha, daquelas formigas pititicas ainda, que se morder dói. Jaguarada. Tem que tirar a fubá do céu. Porque senão você bebe o café com formiga, ela gruda na sua tripa e nunca mais sai. Daí você começa a escutar uns barulhos de Kung Fu na barriga. Você não sabe o que que é. Você vai lá no hospital, faz o ultrassom. A hora que você vai ver, sai lá na chapa. A foto das formigas brigando com as lombricas. Aquelas formigas dando voadora que nem o Bruce Lee. Se bem que formiga diz que é bom pra vista, né, fubá? Mas por outro lado, você não vai servir esse café em consultório de oculista. Então, é melhor tirar as formigas mesmo. Foi meu açúcar. Tá barato as mesmas coisas no mercado. Mas é a receita, fubá. Vai com um pouco de formiga mesmo. Meia dúzia. Só pra dar uma melhorada no grau da minha catarata. E vamos por aqui também. Meu Deus. Gente, eu tô até duvidando que é tanto assim. Agora a mulher falou que é pra misturar bem, fubá, isso daqui. Isso vai virar um coisão, né? É café, é açúcar, é formiga. É um pouco de gusco também, que a gente tá falando em cima, já viu, né? Mas ela falou que tem que mexer os pozinhos aqui. Agora nós vamos precisar de 240 ml de água quente, fubá. Eu vou lá esquentar, já forte. Espera aí. Pronto, tá aqui, fubá. Tá fervendo a água mais quente que a piscina do satanás. Vamos por aqui então, fubá. Água quente junto com o negócio. Não deixa pular não ser essa água quente, viu? Senão você sai pulando e gritando que nem uma cabrita no meio da casa. Ai, que cheiro gostoso que já levantou, fubá. Agora você pega uma batedeira, eu peguei isso aqui lá na casa da mãe. Bata, fubá, bata bem. Tem que bater bem batido mesmo. O segredo é bater. Vamos bater aqui então. Bata como se fosse uma camiseta sua que estivesse cheia de formiga. Bata igual sua mãe fazia com você quando pegava você fazendo bagunça. Bata como se você estivesse batendo pó na cara pra ir no casamento da Xuxa com o Sérgio Malandro. Bata como se você estivesse lavando uma calça da roça na beira do rio. Bata igual quando a Maria Clara pegou a Laura na novela da celebridade. Bata como se você estivesse limpando um tapete da época de Matosalem. Bata como se você estivesse fechando a porta na cara da inimiga. Bata como se você estivesse arrancando o espírito do corpo de uma pessoa. Bata como se você estivesse na porta da casa de alguém tentando receber de um caloteiro. Olha, fubá do céu, como que cresce. Cresce mais que as dívidas da gente. E o ponto é desse jeito, a mulher falou. Vira, parece um creme. Agora tá pronto o nosso café de rico. A mulher disse, fubá, que esse daqui a gente pode colocar num freezer. Que ele não congela. Mas pelo menos lá pode ficar guardado. Agora vamos preparar ele pra ver se fica uma delícia, né? Preparar do jeito que a mulher ensinou. Você já vai estar pronto pra receber uma visita de rico na sua casa. Vou pegar uma colher do creme aqui, ó. Bem cheia. Depende do tanto que você gosta. Eu vou colocar uma colher porque eu não sei o tanto que eu gosto. Mas na verdade pegamos um pouquinho. Ó, tanto assim, fubá. Diz que rico não visita pobre, né? Mas essa época visita sim. Porque agora é a época da eleição. Que é quando a turma tá pedindo voto. Então se você ver que o candidato é rico. Você já convida ele pra entrar pra dentro da sua casa. Já serve o café finíssimo. Já aproveita pra pedir um mieiro de tijolo. Sete dúzias de teia pra você cobrir sua casa. Uma dentadura, um sapato. Se ele falar que a loja que ele compra sapato só tem número pequeno. Você fala que não tem problema. É que você corta o bico do sapato. Nem que os dedos fiquem pra fora. Mas que você não vai fazer desfeita preta. Vamos colocar aqui, fubá. A mulher disse, leite bem quente. Vamos pegar a colherinha e vamos dar uma misturada aqui no nosso café de rico. Diz que fica igualzinho o café daqueles cafés que a gente bebe. Naqueles lugares que a gente não pode pagar. E agora ela disse que é pra dar uma chasqueada de canela. aqui por cima. Nossa senhora, vai ter uma chasqueada boa, né? Caiu quase um quilo de canela. Deixa eu dar uma misturada mais aqui. E agora vamos experimentar o nosso café de rico, fubá. Pra ver se ele tá gostoso. Vamos ver então. Que delícia, fubá do céu. Ai, louco de cremoso mesmo. E eu a vida inteira bebi esse mijo de égua aqui em casa. Ai, que delícia. Nossa, e não é que é cremoso mesmo? Costumei, fubá. Gente, desse jeito o vereador não vai dar um sapato pra você. Ele vai dar um carro. Pra você não ter que andar a pé. Pra não gastar seu sapato. Fubá, você tem que tentar na sua casa. Faça com a sua vizinha. Porque isso aqui é café pro ano inteiro, né? Eu não sei o que eu vou fazer com tanto. Mas a sorte que pode levar no frio, gente. Que delícia, deliciosa. Pra você tomar um café da tarde com uma bolachinha. Isso aqui, ó. Vai que vai. Mas sem bolacha vai também. Ai, que gostoso. Isso aqui não é um café, é um delírio. Faça na sua casa. Faça. Tire foto e depois conte pra mim, bolo. É uma delícia. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ai, eu adorei. Eu tinha bebido um café tão gostoso assim na minha vida. Só perdo pro café da mãe. Faça, poste foto lá no feed do Instagram. E me marque que eu quero dar coraçãozinho, fubá. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. E sorria bastante, fubá. Sorria que nem uma cabrita no meio de sua casa. Porque eu quero saber de ser tudo feliz. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.